olha só isso rio itaueira no mesmo ponto em que a gente fez aquela remada outra radical o rio já baixou olha o voltinho ali embaixo coisa mudou completamente e nada se parece com aquela violência tudo né a água agora tá baixinho banco de areia e amanhã a gente está querendo descer aqui de novo dessa vez pra uma remada mais tranquila ecológica vendo as margens vai ser bem mais tranquilo